Queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade. O livro Nos Domínios da Mediunidade, como é sabido, é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. No dia de hoje, iremos abordar, iremos estudar aqui em conjunto, mais um capítulo desta obra. Hoje, iremos fazer considerações, fazer reflexões sobre o capítulo 29. Capítulo que é intitulado pelo autor espiritual como Anotações em Serviço. Anotações em Serviço. E o título do capítulo já contém algum tipo de indicação, já apresenta ali alguma explicação do conteúdo e da dinâmica do capítulo, que é justamente apontamentos mesmo, anotações, reflexões. Nesse capítulo a gente não tem uma reportagem no mundo espiritual, como André Luiz faz em outros capítulos, porque estamos encerrando a obra, estamos caminhando para a conclusão da obra. E neste capítulo a gente tem uma conversa já finalizando a obra de Aulus, o benfeitor espiritual, com André Luiz e Hilário, fazendo uma síntese de tudo aquilo que eles abordaram ao longo do livro, porque este é o penúltimo capítulo da obra. O último, o capítulo 30, é praticamente uma despedida, uma deus e um encerramento desse trabalho. Capítulo 29, Anotações em Serviço, é um diálogo, é um bate-papo entre André Luiz e Hilário com Aulus, o benfeitor espiritual, que foi o líder, que foi o benfeitor, que foi a pessoa que esteve o tempo todo ali liderando, o tempo todo ali à frente desse trabalho, coordenando essa atividade junto aos espíritos que lhe eram subordinados. Portanto, nesse capítulo a gente não vai alongar muito as considerações, como a gente faz comumente nos capítulos onde tem reportagens espirituais, ensinamentos, explicações, porque nesse capítulo a gente tem um bate-papo, dúvidas que são retiradas, eu não vou ficar reproduzindo aqui dúvida por dúvida, não vou ficar aqui citando questão por questão que André Luiz ou Hilário tem e que reporta a Aulus, e Aulus vai elucidando essas dúvidas, porque se eu fizer isso, eu estou repetindo o capítulo e não estou acrescentando nada além disso, além do que pode parecer que a minha consideração aqui exclui a leitura do capítulo, e não é o caso. A ideia é que o sujeito busque, que o sujeito vá para a leitura do texto, para ver em minudências, para ver em detalhes, para que ao consultar o texto, ao defrontar com o texto, possa acessar esse conteúdo, possa assimilar as explicações por parte de Aulus. Então eu não vou ficar aqui repetindo, até porque se eu fizer, se eu ficar repetindo, eu vou fazer um desserviço à ideia que é estimular as pessoas a lerem o livro, porque na fonte, no livro, nós temos uma riqueza muito maior do que qualquer comentário meu, até porque os comentários que eu faço são sempre reflexos subordinados ao texto. Então, mas a gente vê André Luiz ali fazendo uma avaliação de todo o aproveitamento da atividade junto a Aulus, no estudo da mediunidade. A gente tem ali uma conversa na casa de Aulus, então eles estão ali naquele diálogo, naquele bate-papo final, na casa do instrutor espiritual, tá? E, nesse sentido, nós temos as várias nuances da mediunidade, tudo aquilo que a gente tratou em vários capítulos ali, André Luiz faz uma síntese, enfatiza o aspecto moral de quem tem a faculdade mediúnica, tem uma dúvida logo inicial que eles começam a conversar, que é, eles lamentam que a ciência humana complica muito o estudo das faculdades mediúnicas, que complica demais, que a faculdade mediúnica é muito mais simples, mas a ciência dá uma nomenclatura muito sofisticada, muito complexa, usa termos muito difíceis, quando a mediunidade se torna muito mais simples se a gente olhar sem preconceitos, sem resistências, e o próprio Aulus diz que, por enquanto, é assim, e que a ciência não vai poder dispensar toda essa terminologia técnica, por enquanto. Mas, que à luz do Evangelho de Jesus, e tendo olhos de ver e ouvindo de ouvir, na simplicidade, a gente percebe a mediunidade, compreende a mediunidade de uma forma muito mais clara, conforme a doutrina espírita faz. Porque a doutrina espírita explica a mediunidade de uma maneira simples, de uma maneira mais simples, a mais objetiva possível. sem ser pobre, sem sacrificar a profundidade do assunto. Isso que é interessante. Então, o Aulus faz um comentário sobre a mediunidade ser um patrimônio de todas as pessoas, mas que cada homem, cada grupo, interpretam-na segundo o seu modo de ver as coisas, segundo o seu modo de ver e de sentir, ou seja, além da capacidade mediúnica, tem a capacidade de perceber, de assimilar aquilo que é específica de cada qual. e ele fala que ele cita o mestre, ele cita Jesus, que esteve entre nós, que lidou com a mediunidade o tempo todo, que esteve diante da mediunidade o tempo todo, curando obsidiados, lidando com espíritos perturbadores e enfermos, curando pessoas vítimas de acessos espirituais. É que a gente não deveria se preocupar muito com nomes e nomenclaturas complexas, que isso é da alçada da ciência, mas é que a ciência vai chegar lá também. O Aulus fala isso. O bem feito Aulus, ele chega a falar isso. O André Luiz levanta dúvidas sobre aquelas pessoas que consideram a mediunidade como sendo tormentos psiquiátricos, e o Aulus elucida de uma forma maravilhosa. Eu não vou repetir aqui as palavras dele, porque senão vai se perder a leitura, vale a pena, a mediunidade está distante de ser um tormento psíquico, ainda que por ela podem ocorrer tormentos psíquicos, mas não por causa da mediunidade, mas porque o sujeito é um espírito endividado. Então ele poderia sofrer de tormentos psíquicos sem ou com a mediunidade. E às vezes por ser um espírito endividado, através da mediunidade, as suas provas, os seus testes, os seus resgates podem acontecer também. Mas a culpa não é da mediunidade. E aí ele tira dúvidas sobre também sobre a questão do médium se isolar, que é muito complicado se isolar no orgulho, se isolar da fraternidade, que o objetivo da mediunidade é contribuir para o melhoramento moral do médium e para distender solidariedade em relação ao próximo. Fala sobre o erro de alguns espiritualistas e mesmo espíritas de achar que a mediunidade é só para manter contato com o espírito superior. Esse é um erro. E ele fala isso no capítulo, explica isso, que esse é um erro, considerar a mediunidade como sendo uma ferramenta apenas para contactar espíritos sublimes. Então isso é um equívoco. É um equívoco que muita espírita tem. Muita espírita tem isso. é um equívoco que muita espírita tem. Mas também o Aulus tem um comentário muito interessante sobre a ideia de que nós, na área da mediunidade, precisamos compreender as limitações e os níveis de cada médium. Cada médium tem as suas limitações, tem o seu nível, tem as suas dificuldades, as suas imperfeições humanas. Então o fato do médium não conseguir grandes fenômenos e prodígios também tem a ver com o seu nível evolutivo. Todos nós estamos crescendo, estamos aprimorando, nos aprimorando como espíritos. falam sobre o lamentável abandono do serviço na mediunidade. E as críticas que alguns fazem que dizem que o espiritismo e os médiums ficam atraindo desequilibrados e doentes. E aí o Aulus diz que é para isso que a mediunidade veio da mesma forma que a medicina foi para isso que veio. A medicina veio para doentes, para enfermos. Chega a dizer que o médium não é responsável pelos que sofrem desequilíbrios. Tanto quanto o médico não pode responder pelas enfermidades. Então, isso é muito interessante. Chega a dizer que é muito fácil inventar teorias que nos exonerem do dever, olha só, de servir. E muito difícil aplicar os principais superiores que esposamos. A gente tem desculpas. A gente acaba erguendo desculpas sobre desculpas para a gente não atuar, para a gente não, de alguma forma, não colocar a mão na obra, não se disponibilizar a ajudar, não se disponibilizar a se dedicar, a servir ao próximo, a ajudar ao próximo, a socorrer o próximo. Então, a gente inventa um monte de desculpas, um monte de coisas que eximem o médium disso, que tira o médium, que na verdade a função da mediunidade é a ajuda a desequilíbrios, ajuda a sofrimentos. isso é superinteressante, superinteressante, superimportante. Muito bem. Bom, no capítulo tem muitas dúvidas aqui, né, fala sobre a necessidade de atuar mediunicamente e não ficar apenas na teoria, então não existe espiritismo sem espíritos, se é ruim o médiumismo sem estudo, e é ruim mesmo, o médiumismo aventureiro, que pode causar prejuízos ao médium e às pessoas, também é ruim espiritismo só teórico, espiritismo só de intelectuais, espiritismo só de debates, sem a prática mediúnica. É necessário aliar, juntar essas duas coisas, porque há muita dor no mundo, há muito sofrimento, inclusive no mundo espiritual, porque o mundo espiritual, o mundo material, aliás, é um reflexo do mundo espiritual à nossa volta, e se há espíritos sofredores à nossa volta, é porque há sofredores encarnados, porque os sofredores à nossa volta desencarnados foram aqueles sofredores no mundo material que se transferiram para além da matéria física. e fala sobre a mediunidade que está em todas as religiões, fala sobre sobre o potencial da mediunidade no sentido de ajudar a criatura, como isso é relevante, como isso pode servir em prol do progresso, em prol do progresso do médium e da sociedade, o médium está atuando em favor do progresso da sociedade, e fala também sobre o elo de solidariedade e a lei de cooperação que existe no mundo espiritual e no mundo material, da mesma forma que a gente ampara os mais fracos, a gente ampara os mais vulneráveis que estão na retaguarda de nós, um pai fisicamente e biologicamente é alguém adulto, construído, ampara o filho pequeno, a criança, da mesma forma que nós ajudamos aqueles mais frágeis, na evolução espiritual também, aqueles que estão acima amparam aqueles que estão atrás, e aqueles que estão aqui atrás amparam aqueles que estão mais atrás ainda, ad perpetum, ad infinitum, então a gente sempre está de alguma forma sendo convidados a ajudar aqueles que estão na retaguarda e ao mesmo tempo estamos sendo amparados por aqueles que estão na nossa vanguarda, que estão em passos antecipados em relação a nós, no sentido aqui evolutivo da palavra, tanto é que ele diz o forte é todo fraco, o sábio responsabiliza-se pelo ignorante, a criancinha na terra não prescinde do concurso dos pais, assim também é nas relações mediúnicas, nas relações espirituais, o homem ainda não pode arrogar o direito de apelar para a verdade total, a ausência das religiões ou a supressão dos instrutores constituiriam a multiplicação dos hospícios e o rebaixamento do nível moral do homem, porque o Aulus fala sobre a importância de todos os cultos religiosos, todos eles estão atendendo necessidades e níveis de consciência, e a gente precisa respeitar, mesmo que estejam ensinando verdades relativas, verdades temporárias, que não são verdades absolutas, mas ainda assim estão ajudando a criatura a ponto de ele dizer que se não houvesse as religiões, a gente ia multiplicar, multiplicar os hospícios e a multiplicar o rebaixamento moral do ser humano. Então, nós temos, portanto, aí, nessas questões que o André Luiz o André Luiz quis trazer o quanto o quanto nós temos de reflexão nesse capítulo, o quanto nós temos de coisas importantes, deixa eu ver se ainda há algo para eu comentar aqui, porque eu estou me esforçando para não ficar reproduzindo o que você pode fazer, que é ler em casa, que é consultar em casa, que é isso que é importante. Eu acho que, basicamente, eu resumi bem aqui o texto. É um texto curto, as explicações que permitem que a gente dê também são sucintas, porque a gente está no desfecho da obra, na conclusão da obra. São esclarecimentos gerais e uma espécie de síntese de todo o livro que abordamos. Mediunidade, portanto, tem a ver com isso. Eles estão fazendo o coroamento na casa de Aulus e, por isso, esse vídeo é um vídeo mais curto, é um vídeo mais sucinto, um vídeo mais econômico. E vale a pena aqui considerar que, apesar de não precisar do moral para se manifestar, porque é uma faculdade neutra moralmente, mas a ênfase que Aulus dá é na moral, como, aliás, é a essência do pensamento kardeciano. Então, ele está aqui fiel a Kardec, que é a ideia de que a mediunidade é uma coisa santa e deveria ser vivida santamente, vírgula, religiosamente, expressão que Kardec usa em O Evangelho Segundo Espiritismo. A mediunidade é coisa santa e santamente deve ser tratada. Então, é isso, meus amigos. Eu acho que essa é uma síntese do capítulo, é um resumo bom do capítulo, que, por sua vez, já é um resumo da obra. Esse é o capítulo 29, capítulo intitulado Anotações e Serviço do Espírito André Luiz pelas mãos de Chico Xavier do livro Nos Domínios da Mediunidade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. se Deus quiser. Muita paz.